Fiz uma promessa Fiz uma promessa, tenho que pagar Passei por Guarulhos, já tô em Arujá Doze de outubro, eu quero chegar Em Santa Isabel, quase desisti Mas criei coragem, tô em Jacarei Cada passo que eu dou, aumenta minha emoção Já tô em São José, capital do avião São dezoito horas e a fé aumentava Vou descansar um pouco, já é caçapava Mãe querida, tu és meu mundo, tu és minha vida Intercedei por nós junto ao Pai, ó Mãe, Mãe de Aparecida Mãe querida, tu és meu mundo, tu és minha vida Intercedei por nós junto ao Pai, ó Mãe, Mãe de Aparecida No ponto de apoio fui bem recebido Além de alimentos, carinho e amor Que felicidade fazer amizade Recebam em dobro o que nos proporcionou Me proteja na estrada, Jesus de Nazaré Eu vejo um clarão, estou em Taubaté Terra de Monteiro Lobato e do Caipira Tô em Prado Renato Teixeira e de Hebe Camargo Passando por Pinta, eu não aguentei O cansaço bateu e ajoelhei Ouvi uma voz de longe chamar Tenha força meu filho, estou a te esperar Senti forte emoção, que até chorei Olhei para o céu e me levantei Passei por Roseira, o sol já vai ando Mãe, eu tô chegando pra te encontrar Mãe querida, tu és meu mundo, tu és minha vida Intercedei por nós junto ao Pai, ó Mãe Mãe de Aparecida Mãe querida, tu és meu mundo, tu és minha vida Intercedei por nós junto ao Pai, ó Mãe Mãe de Aparecida Amém